A cannabis medicinal, independentemente da sua opinião sobre a cannabis recreativa, já é um consenso científico, inclusive eu tenho amigos e familiares que fazem uso e que tem muito benefício na sua saúde para a ansiedade, para a depressão, para a insônia. Eu mesmo preciso de tratamento psiquiátrico por uma série de coisas, não faço uso do cannabidiol, mas sei que funciona para vários pacientes e não faz o menor sentido a gente ficar importando a fortunas quando quem faz uso disso poderia fazer o plantio em casa. Eu não estou falando aqui de tráfico, eu não estou falando aqui de crime organizado, pelo contrário, eu estou falando de quem faz o uso medicinal, poder fazer o plantio em casa para não depender de uma fortuna daquilo que vai ser importado de qualquer jeito porque ele precisa daquele medicamento. Inclusive a justiça já tem autorizado uma série de pacientes a promover o autocultivo mediante prescrição, um plano de cultivo, enfim. Exatamente, é o que o meu projeto prevê. A justiça já tem concedido o direito a cooperativas de pacientes que precisam desse tipo de medicamento para fazer o cultivo. E o meu projeto vem no mesmo sentido. Você tem a prescrição, você vai fazer o uso medicinal, não há por que você não ter autorização para você fazer o plantio. Inclusive uma das grandes críticas ao projeto de lei 399 de 2015, que já avançou bastante aqui na Câmara, é que ele não prevê o autocultivo e também não descriminaliza a planta. Porque não faz sentido nós tratar de uma planta medicinal. Exatamente, se você vai extrair o medicamento da planta, como é que você vai criminalizar aquilo que você vai extrair o medicamento? Não faz o menor sentido. Então justamente o meu projeto vem nesse sentido e eu espero que avance. Será que tem clima para o segundo semestre? Aí vamos depender da maioria que o governo construiu aí na Câmara. Então, vamos lá.